O Espaço da Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos recebeu cerca de três dezenas de municípios que fizeram questão de vir apresentar as suas ideias nesta segunda edição do Orçamento Participativo de Cascais. É uma forma muito direta e, portanto, é o gosto da população, são eles a decidir. E isso, para mim, acho que é fundamental e, portanto, as pessoas sentem que realmente, digamos que, os políticos os ouvem. E isto é muito bom para reforçarmos a cidadania, é realmente muito bom. Eu pusei até a proposta da requalificação do Jardim Júlio Moreira e a reestruturação do Curete do Jardim. Então, é correu bem. Correu bem. Ficámos em segundo lugar. Nada mal. Vamos propor à população que se junte a nós e que lute pela reestruturação do Curete, que era tão lindo e que ficámos sem ele. Acho que todos nós devemos participar de alguma forma, da forma mais pequenina, a nível de freguesia, às formas maiores. E gostei muito de ver que existem realmente muitos grupos organizados e muitos grupos já a fazerem trabalhos e que precisam, às vezes, de um empurrãozinho para que eles tomem proporções maiores e para que tenham mais efeito para as populações da freguesia e do concelho. Essa proposta é de nós termos um espaço que está lá no bar, que é um contentor, e nós criamos um espaço melhor para podermos trabalhar com as pessoas do bairro e as pessoas fora do bairro. É para podermos ter mais projetos e para as outras associações poderem ir para o nosso projeto. E agora, que tipo de campanha ou o que é que vão fazer assim para ter a certeza que na votação principal e final esta proposta é aprovada? A primeira coisa que vamos fazer é pôr no Facebook a que nós ganhámos aqui, por maioria, e mobilizar as pessoas que nós conhecemos que é para irem à final, para poderem votar. Você acha que um projeto destes pode fazer com que as pessoas, mesmo aquelas cujas propostas não vencem, passem a olhar para a sua rua de maneira diferente e que se empenhem mais? Sem dúvida. Passam mesmo a olhar. E eu noto isso em relação ao outro orçamento. As pessoas passam e lembram-se dos projetos que estiveram em votação e, portanto, também começam a ver que realmente já há alguma coisa a ser feita. Para saber mais sobre calendarização e formas de participação no orçamento, consulte o site cm-cascais.pt-orçamento-participativo. Legenda Adriana Zanotto